O segundo homicídio do fim de semana em Governador Vladara foi registrado no bairro Lagoa Santa, na vítima é um rapaz de 23 anos, você vai falar sobre isso? Exatamente, Nico, esse segundo homicídio aí foi algumas horas depois e a polícia suspeita que seja ali um acerto de contas de alguma coisa ou então que esse jovem tenha sido vítima de uma emboscada, por quê? Conforme a polícia apurou esse jovem, ele que foi encontrado morto no bairro Lagoa Santa, né? Por volta de 10 e pouquinho da noite, esse rapaz inclusive tem um nome bem parecido, tem um nome bem parecido com o da primeira vítima Esse é o Davidson Almeida Salles que tinha 23 anos, a polícia acredita que esse jovem aí tenha sido vítima de uma emboscada, por quê? Porque esse jovem teria marcado encontro com uma garota numa rua sem saída e então lá ele foi morto aí pelos criminosos ou por um criminoso A polícia ainda busca saber, entender um pouco mais sobre essa situação Conforme a polícia apurou, foram 11 cartuchos de munição 9mm e também 380 encontrados lá na cena do crime Além disso, o jovem estava caído próximo ali a um veículo que estava parado na calçada E a polícia disse que essa vítima contou lá, né? Para os amigos que ele estava muito ansioso em encontrar com essa garota que ele se referia como novinha Então tudo isso agora está sendo apurado pela polícia que segue aí tentando entender a motivação desses dois crimes O primeiro, né? No bairro Jardim Primavera e esse no bairro Lagoa Santa Eu volto com você no estúdio E aí no caso desse segundo do Lagoa Santa, né Alessandra? Se foi um encontro marcado, certamente deve ter sido marcado aí Pode ser que tenha sido marcado através de aplicativo de mensagem Nesse sentido o celular da vítima, né? Vai ser fundamental o desdobramento dessa investigação Obrigado, viu Alessandro?